Música Salve, salve galera! É sempre muito, muito bom ter cada um de vocês aqui no canal Chefe Mauro Fernandes, tratando da culinária portuguesa, dos detalhes Todo mundo fala assim, é difícil, não é difícil O Chefe Mauro dá altas dicas pra você E hoje nós vamos atender aí um pedido da nossa internauta Josiana Oliveira Ela que pede aí um bacalhau de natas, não é isso, Chefe Mauro? Isso mesmo, bacalhau com natas O natas em Portugal é o creme de leite, né? Então ele leva leite, creme de leite, manteiga, enfim O bacalhau com natas é como se falasse aqui, bacalhau com creme de leite Então esse vai especialmente pra você, Josiane Oliveira Esse bacalhau de natas Vamos aproveitar, você aproveita aí que está participando do nosso canal Deixe aí sempre nos comentários aqui embaixo O que você achou do prato, as dicas que você quer que o Chefe Mauro mande pra você de novos pratos Deixe os seus comentários que ajuda bastante Claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Passe pra sua lista de contatos pra que a nossa família cresça cada vez mais Gostou do vídeo? Gostou da receita? Dê o seu like, o seu joinha E claro, clique no sininho pra receber novas notificações Então vamos deixar de papo furado e vamos lá então para os ingredientes do bacalhau com natas Vamos lá Bom, nós temos aqui 400 gramas de bacalhau Você não precisa usar o lombo de bacalhau pra essa receita Porque você vai desfiar o bacalhau Ele não é tão desfiado quanto o bolinho de bacalhau Que eu desfio no pano, como eu já mostrei aqui Mas ele é desfiado na mão Então você pode usar como eu... Hoje eu vou usar a barriga do bacalhau Eu separei o lombo pra outra receita e usei a barriga Vou usar a barriga pra esse, que é o mesmo peixe Tenho aqui 250 gramas de batata Uma cebola grande Mas essa cebola eu vou usar só metade Só coloquei ela aqui, mas ela é muito grande pra essa receita Tenho 200 ml de creme de leite Duas colheres de sopa de farinha de trigo Tenho 6 dentes de alho moídos Duas colheres de manteiga Sal a gosto Noz moscada, eu vou ralar só na hora Muito pouquinho a noz moscada Duas folhinhas de louro Queijo ralado, que é pra gratinar depois E leite Aqui eu tenho 200 ml de leite também Igual o creme de leite Bom, primeiro passo Eu vou colocar o bacalhau pra cozinhar O bacalhau, não há necessidade dele ficar cozinhando muito tempo Você só deixa levantar a fervura Desliga o fogo, tampa a panela Deixa 10 minutos, pronto Já tá pronto o bacalhau Então vamos lá Colocar o bacalhau Água quente Vocês perceberam que eu coloquei água já quente, né? É melhor você, quando vai cozinhar o bacalhau, colocar água pelo menos morna Tá bem? Essa receita, ela leva muitos itens Mas é super prática, tá? Super fácil Só você acompanhar direitinho, olha A água já tá fervendo Eu vou desligar o fogo agora E abafar Deixar uns 10 minutinhos abafado Você abafa com a tampa, com o prato Da forma que você quiser Agora eu vou deixar 10 minutos E o bacalhau tá pronto pra ser desfiado Pronto, já se passaram os 10 minutos, mais ou menos Eu agora vou só tirar todas as espinhas e a pele Uma dica importante também É essa água que eu cozinhei o bacalhau Eu vou cozinhar a batata Por isso que eu não pus os dois ao mesmo tempo pra cozinhar Poderia ter colocado o bacalhau numa panela E a batata na outra Mas ela já tá com todo o sabor aqui do bacalhau Eu vou cortar agora a batata E colocar aqui pra cozinhar Essa batata também é só uma pré-cozida Não é pra cozinhar, pra desmanchar Porque depois ela vai ser frita Enquanto o bacalhau esfria um pouco Eu vou preparar a batata Tem uma batata que nós chamamos de batata torneada Você corta todas as partes redondas Corta os bicos e ela fica quadradona Essa seria o ideal pra você tá fazendo os cubinhos certinhos Os cubos certinhos pra essa receita Como pra fazer isso você vai ter que ter alguma coisa pra fazer Com a sobra dessas batatas Então você não vai desperdiçar Eu vou cortar assim mesmo Eu vou deixar as partes redondas Então a batata não vai ficar toda quadradinha Vai ficar um pouco irregular Mas não há problema nenhum Ela não vai participar de nenhum concurso de beleza Tá bem? É, como eu falei Como eu já disse Eu vou dar uma pré-cozida nessas batatas Na água onde foi cozido o bacalhau É a mesma coisa É só levantar a fervura e já tá pronto É só uma pré-cozida Não pode desmanchar Um pouquinho de sal na água Pra cozinhar as batatas Meia colher de sopa é suficiente Como eu disse a cebola eu vou usar só a metade A cebola é bem grande E aí você corta ela meia lua E depois fatia bem fininha aqui Bom, a batata já tá boa Ela é só al dente mesmo Só pré-cozida Porque depois do cozimento ela vai ser frita Agora eu já tirei toda a espinha e toda a pele Uma dica legal também é o seguinte Se você quiser tirar a pele antes de cozinhar o bacalhau É bem mais fácil Mas eu fiz assim por causa Pro bacalhau, pras batatas pegarem o sabor melhor Porque a pele dá um sabor bem acentuado do bacalhau O que você pode fazer é assim Você tira a pele antes e põe pra cozinhar junto Depois você separa a pele e não joga fora Nem a pele nem as espinhas Com aquela água que sobrou de cozinhar o bacalhau e de cozinhar as batatas Você junta essa pele e espinha Faz um caldo e aí dá uma sopa de legumes maravilhosa Bom, vou desfiar o bacalhau agora Agora eu vou fritar as batatas E as batatas também é do mesmo jeito É só uma pequena fritura, tá? Não deixar dourar muito Ela já tá boa Não precisa fritar demais Já começou a dourar, tá bom Ela fica branquinha assim É só mesmo pra dar uma crocância nela Bom, vamos fazer o creme agora, tá? Já tem todos os produtos separados O creme, você... Já existe em muitos lugares que você pode comprar pronto, tá? Você pode comprar Mas se você não quiser comprar Você acompanha aqui e vamos fazer, ó Eu tenho duas colheres aqui de manteiga Agora eu vou juntar o leite morno, tá? Eu acabei esquentando um pouquinho esse leite Agora a farinha Isso aqui, se você não tiver Você pode mexer com um garfo Alguma coisa que você tenha Mas o ideal é esse aqui Vai mexendo E já vai juntando o leite O leite, ele tá morno, tá? Você deu uma aquecida no leite Agora o creme de leite O creme de leite tá frio Só o leite que tá morno Nessa altura você já pode desligar o fogo Agora vamos experimentar Esse momento é importante Agora eu vou ralar um pouquinho da noz moscada Vai muito pouquinho, tá? Porque a noz moscada, ela é bem forte Bom, agora o creme tá pronto A batata, a cebola tá cortada O bacalhau tá pronto Agora nós vamos começar A juntar os ingredientes Colocar uma frigideira Um pouquinho de azeite O alho Começou a dourar o alho Você já entra com a cebola Pra ele não queimar Bom, vou colocar uma pitadinha de sal Mas por causa da Da cebola E já vou E já vou entrar com o bacalhau Duas, três folhinhas de louro é suficiente Tá bem? Agora a batata Deixa aqui uns cinco minutinhos Só pra integrar o sabor todo Agora vamos pra montagem Primeiro eu vou colocar o guisado Pode-se dizer assim Do bacalhau Com as batatas Eu coloco essa parte por baixo Eu coloco essa parte por baixo Algumas pessoas montam em camadas Mas eu não monto em camadas Eu monto assim essa parte por baixo Porque depois o creme Ele vai acabar escorrendo e envolvendo Agora eu vou colocar o creme por cima Já coloquei o creme Vou colocar o queijo ralado por cima E levar ao forno pra gratinar Agora o último procedimento Que é o forno pré-aquecido A 180 graus Deixar por uns 15 minutos Se você vê que ainda não dourou bem Deixa um pouquinho mais Mas é mais ou menos isso Uns 15, 20 no máximo Tá bem? Prontinho O bacalhau com natas Pra você, Josiana Oliveira Se vocês tiverem algum prato Alguma receita pra pedir Escreve pra nós Que eu teria o maior prazer em fazer Bom, Chef Mauro Pra quem gostou dessa receita Ficou fantástica Pode não só visualizar Mas como também desfrutar e degustar No tradicional almoço das quintas No Marquês, não é isso? É isso mesmo O almoço das quintas Já existe na casa há uns 80 anos Não sou eu que faço há 80 anos Mas já existe há uns 80 anos E é um almoço que retrata A culinária portuguesa Com a maior fidelidade possível E é um almoço que sempre tem um bacalhau Mais ou menos igual a esse que eu fiz hoje E ele leva algumas outras guarnições Que é o bacalhau do Marquês E outros pratos A semana passada nós tivemos leitão A bairrada E nós fazemos as tripas A moda do Porto também De vez em quando Mas as tripas mesmo Não a dobradinha A moda do Porto Então é um almoço Onde reúne pessoas De todas as classes sociais De todos Tanto político Como empresários Quando vem alguém de Portugal Ele vem aqui a um sal O presidente já esteve aqui E é um almoço De um convívio muito bacana O formato dele É que as pessoas chegam Primeiro tem um coquetel Do meio dia a uma Depois da uma É servido o almoço E para todos ao mesmo tempo Que é exatamente para as pessoas Se conhecerem Confraternizarem Trocarem cartões É exatamente o intuito Do almoço das quintas Venha e não vai se arrepender Onde inclui Onde inclui já todas as bebidas Água, refrigerante, cerveja Vinho português Branco e tinto Whisky E depois uma farta Mesa de sobremesas Depois no final Cafezinho Com vinho do porto E a tradicional bagaceirinha E aquela receptividade Que você já conhece Do chefe Mauro Sua equipe Com qualidade Que você merece Para você trazer os seus amigos E desfrutar desse momento ímpar E venha com vontade Com vontade de comer e beber Que é uma casa portuguesa Com certeza